Uma segunda chance Versão Brasileira Lex Você já sentiu uma ligação? Uma conexão instantânea? Era uma vez Um garanhão corajoso e selvagem Ele era livre como o vento E forte como os picos de granito Sob cujas sombras ele nasceu Sua bravura lhe rendeu o nome de bravo Ele era magnífico de muitas maneiras Nós não nos conhecíamos ainda Mas estávamos destinados a mudar Para libertarmos Tudo começou em um dia de verão em Malibu Malibu, em sete quilômetros Os locais pitonescos Zoe, alerta de gostoso Eu adoro o verão Sem escola, sem agenda É hora de fofocar das celebridades e da moda Quem se vestiu melhor? Eu acho que ela arrasou E eu adorei a saia dela Ela sempre está linda Ai, as botas dela são demais Eu quero muito essas botas e esse vestido A roupa dela é terrível Ela parece uma vovó de 80 anos Pode jogar aqui, gato Tá, se tivesse que vestir um desses, qual escolheria? Olha, com certeza esse aqui não Está parecendo que ela vestiu um saco de lixo E você? Hum, esse com certeza Eu adoro o balanço É feminino, mas moderno É claro que Chase Eu adoraria vê-la nele Oh, meu Deus Chase, ele é tão gato Mas ele nem sabe que eu existo Quem é? É o meu pai Ele é muito irritante Ele sempre faz as mesmas perguntas Onde você está? O que está fazendo? Tem algum garoto aí? Tanto faz Ele vai me dar o cartão de crédito mesmo É por isso que eu tolero Vê o que ele quer Oi, papai Eu estou na praia com o Willow Ele está literalmente quase aqui Nem me avisou que viria Eu estou ansiosa, papai Sinto muito, Willow Mas meu pai quer almoçar comigo Eu sei que seu pai é irritante e tudo mais Mas eu não sei como é Eu nem sei quem é o meu pai Eu não sei nem o nome dele Eu não sei nada sobre ele E o que a sua mãe disse? Ela disse que vai explicar quando eu for mais velha Quantos anos? Ela está me deixando louca E de repente eu quero muito saber quem ele é Mas e se for ruim? Como assim? Sabe, e se ele for um perdedor E um cara mau? E talvez seja por isso Que a sua mãe não quer que eu conheça Bom, veja por esse lado Pelo menos não tem um pai superprotetor Que diz o que você pode ou o que não pode fazer o tempo todo É verdade Tá, te amo Pensar nisso Pai O banco reduziu nosso limite de crédito Estamos afundando aos poucos Não pode comprar com dinheiro Não precisamos O que você acha da gente reativar a pousada? Ah Deus nos ajude O pessoal da cidade me deixa louco A maioria está certa Um maluco faz mais sentido Tá falando daquele cara de Boston? É, acho que falei pra ele pelo menos dez vezes Não vá pra trás do cavalo A menos que ele saiba que você está lá Eu acho que ele deu duas piruetas antes de cair Mas nós conhecíamos muitas pessoas legais assim Vê se consegue pegar o bravo Vamos pagar as contas Você lembra da Kate de Malibu? Sempre que fica sozinho, menciona ela Eu não devia me lembrar dela Muito diferentes Você, ela Pelo jeito Veja se as velas brancas combinam com o carpete A Susan do Malibu Times estará aqui Dá um jeito Tá atrasada O tráfego na PHC tá lento Tá sempre atrasada Vai se atrasar dez minutos pra aula de dança Eu sinto muito, mas eu sou uma só Foi você que escolheu ser mãe solteira Não eu Ei, de onde saiu essa? Por que eu não sei nada sobre o meu pai? Por que você não me diz nem o nome dele? Sério, Willow Esse é o pior dos dias pra falar nisso E vai ter um dia bom pra isso? É difícil pra mim falar disso, Willow E é difícil pra mim não saber quem é o meu pai Se é que eu tenho um Mãe, nós somos próximas de tantas maneiras Mas tem essa barreira enorme entre nós Willow, eu não posso falar sobre isso agora Eu tenho um evento enorme amanhã à noite Um milhão de e-mails e a faxineira não vem há uma semana Está comparando? Eu querer conhecer a pessoa que trilhou um caminho pra quem eu sou Com a nossa faxineira doente? É sério, mãe? Sinto muito Mas essa não é a hora Não é a hora pra quem? Você? Você me manda exigir os meus direitos Mas o que quer dizer é Exige os seus direitos quando for conveniente Faça isso se não for me abalar muito Para, Willow, por favor Calma Não, fica calma você Olha, eu prometo Que nós vamos falar disso depois É, não tenha dúvida Oi, Gris, sou eu, Jack Tem um tempinho pra mim? Ah, eu não me lembro de convidá-lo, Jack Mas já que você deu o trabalho de me ver O que é que você quer? Gris, eu tenho um comprador pro Bravo Ele é ótimo Deixa eu levá-lo O que o faz achar que eu te darei algo por nada? Gris, o Top e eu não vamos conseguir Tem uma operação grande e bem-sucedida aqui E o Bravo não vai afetar seu lucro A gente vai levar o Bravo, Jack E você não pode fazer nada Cala essa boca Aqui, Jack, veja Agora sou dono de cada hectare No raio de 16 quilômetros E esse é o seu ranchinho É uma situação meio sem graça pra mim Me venda o rancho e eu te dou o garanhão É tudo que eu tenho, Gui É tudo que eu quero Eu pago mais do que ele vale E eu deixo que você more na casa Talvez eu te dê um emprego É propriedade da minha família, Gris Só se for bobo pra não aceitar a minha oferta Nem pensar Então vou ficar com o garanhão E vou comprar seu rancho pela metade do preço do banco Depois que perdê-lo É isso que ensina pros seus garotos? Ganância? Garotos, hoje é o dia que levaremos Bravo Agora, Jack, por que não volta pro seu rancho? Aproveite Enquanto pode Até mais, Jack O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Willow. Cheguei. Willow. Jackie. Oi? Tá bom, Rafael. Fica calmo. Respira bem fundo e vá à floricultura pegar todas as rosas brancas que tiverem. Eu tenho que desligar. O que está fazendo? Esse é o meu pai? Minha outra metade? O nome dele é Jack. Quem é ele? Ele foi um cara que eu conheci há muito tempo. Tá? Conheceu-te uns 15 anos atrás? Sim, filha. Jack é seu pai, Willow. Eu sinto muito, querida. Eu não queria que descobrisse assim. É o último dia de liberdade do Bravo. É o último dia de liberdade do Bravo. Aqui. Você me ajuda aqui. Talvez. Não me envergonhe hoje. Vamos lá, força. Tá certo, garotos. Escutem. Eu coloquei 1.500 dólares na mesa, hein, Reno? Para o primeiro homem que conseguir domar o Bravo. Mas eu não quero ferido. Se o machucarem, peçam suas contas de manhã. Isso aqui é pra você, Pete. Então, vamos. Calma. Calma. Mantenha em linha reta. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bravo. Está tentando salvar as ervas. Jogue a corda nele. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei por que eu pago vocês. Vamos. Põe o helicóptero na frente delas. Do que tape esse buraco. Vamos. Mostra que veio, rapaz. Estou te vendo, meu amigo. Segurem ele. Pare. Segurem ele. Dê uma volta. À esquerda. À esquerda. Você é patético. Esse cavalo se faz de bobo toda vez que ele o vê. Miserável. Vão nos poupar o trabalho de domar o Bravo. Willow era muito jovem. Eu não fazia nem ideia do que era o amor. Então, eu fui embora. E nunca mais voltei. Eu apaguei da memória aquele verão no rancho. E o seu pai da minha cabeça. Fiz o que achei ser o melhor. Melhor para quem? Para todos nós. Eu não estava preparada para desistir da minha vida, para viver no interior. E o Jack odiava a cidade. E quanto a mim? Você teve uma vida boa. Eu te dei tudo o que pude. Tudo menos um pai. Não é tão incomum ser criado por um dos pais hoje em dia. Você não deu escolha para mim ou para o Jack. Você o amou? Nunca conheci ninguém como ele. Quero conhecê-lo. Como está indo, Top? Nada mal. Você ainda é churrasqueiro. Você está com pressa? É hora da janta. A mesma hora de sempre. O mundo todo está com pressa. Por que a pressa? Eu não estou com pressa. Eu estou com fome. Antigamente. As pessoas acenavam umas para as outras. Ninguém era estranho por muito tempo. Porque tirávamos um tempo para dizer olá. Então sorte sua que não foi você quem mudou. Antes os vizinhos cuidavam uns dos outros. Ainda tem gente boa no mundo, Top. Algumas. O que é isso? Oi, Zig. Zig, quer comer um pouco? Vamos. Eu vi o bravo hoje. Aquele é difícil. Parece que o Gris e os rapazes o pegaram. Acharam o ponto fraco dele. Ele tem coragem. Outro garanhão teria simplesmente deixado a água e ir embora. Mas não o bravo. Não. Ele lutou por ela. Eu achei que estivessem todos domados. Presos e indo para o curral. De uma hora para a outra, como o vento, ele passou por ali. Abriu um buraco na cerca. E libertou todas as ervas. E foi com elas. Achamos o ponto fraco dele. Vem cá, Zig. Quem sabe a gente pegue o bravo. Então, o que acha desse para o baile? Hunter e eu teremos uma noite perfeita. A Francesca vai ficar muito enciumada. Ei, olha essa foto. Quem é esse cowboy fofo? Adivinha? Sei lá. Eu nem acredito que vou dizer isso. O quê? O Elon desembucha. É o meu pai. Peraí, o seu pai tem a nossa idade? É ele. Eu tenho um pai. Ele não é um cara mau. Ele vive em um rancho em Nevada. É um cowboy. Peraí, Willow. Comece do começo. Tá bom. A minha mãe e eu tivemos uma briga feia. Eu entrei no quarto dela, bisbilhotei e achei essa foto. Ela entrou, congelou e eu a peguei. Mas a melhor parte... É que eu vou conhecê-lo. Mas que loucura. Eu sei, né? E ele sabe de você? Não. Vou fazer surpresa. Não acredito. Eu não acredito que vou fazer isso. Estou tentando escolher o que vestir. Isso aqui está forçado. É sim, amiga. Eu iria de jeans, uma blusinha e botas. Sabe, é o oeste, seu fashion. Você é a melhor. Eu quero causar uma boa impressão. Desliga o computador. Já estou indo, pai. É isso que está procurando? Tem certeza que você quer isso para você? Tenho certeza. Descobre-se. Não. É isso que tem que ir para você. Você é um dos milhares? Sou eu. Meu nome é Willow Johnson. Minha mãe é a Kate. A Kate de Malibu? Ela esteve aqui 15 anos atrás. Sou a filha dela de 15 anos. Mas isso não é uma surpresa? Ah... Você não quer entrar um pouco? Quero. Obrigada, já pode ir e fique com a gorjeta. Oh, espera aí. Pra onde ele vai? Vai embora. Achei que devíamos nos conhecer. Já que é... Meu pai. É uma ótima ideia. Eu levo isso pra você. Obrigada. Vamos entrar. Essa é minha casa. Top, essa é o Willow Johnson. Ela é filha... Ela é filha da Kate de Malibu. E é minha... minha... O gato comeu sua língua, Jack. Jack é meu... meu pai biológico. Isso, isso mesmo. Pai biológico, essa palavra me fugiu da cabeça. A vida fica cada vez mais estranha. Oi, eu sou o Top. Por favor, me diz que tem sinal de celular. Não. É sério? Como... como se comunica com as pessoas? Eu falo com elas. Meu Deus. Ah, aqui está. O Top é da velha guarda. Desculpe, eu não queria interromper o seu jantar. Temos o bastante pra três. Venha. Então são... só vocês dois? Bom, e o Zig? Tem esposa? Não. Tem filhos? Ah... só você. Bom, até onde ele sabe? Gostaria de linguiça com feijão? Não, obrigada. Ah... Então, Willow, fala um pouco de você. Bom, eu sou embaixadora honorária da ONU para a Serra Leoa. Arrecadei 25 mil para impedir a indústria dos diamantes de sangue. Danço balé na Academia de Artes Performáticas em Los Angeles. E a minha mãe é minha melhor amiga. Aliás, ela mandou um oi. Ah, eu tenho muito assunto pra pôr em dia com a sua mãe. Já faz muito tempo. E você monta? Ah, sim. Acabei de começar o adestramento. Temos uma égualazão que você vai gostar muito. Amanhã, se quiser, eu posso te mostrar um pouco do campo. Ah, me desculpe. Tá cansada? Eu te mostro o quarto de hóspedes. A viagem pra cá foi longa. Fica tranquila. A gente vai ter muito tempo amanhã. Vamos. Boa noite. Boa noite. Ah, o quarto fica lá embaixo, à direita. Isso é tão Ralph Lauren. Ah, Ralph quem? Lauren. Ah, Polo. Ah, aquele jogo de rico que tem montaria. Ele é o melhor estilista da América clássica no mundo. Bom, esse é o quarto de hóspedes. Foi aqui que sua mãe ficou. Sério? É. Não recebe mais hóspedes? Ah, não. Quando a economia mudou, o povo parou de vir. Me fala alguma coisa sobre você. Bom, eu cresci num... Num rancho aqui nesse vale. Essa é minha família. Eu os perdi no incêndio na floresta aos dez anos. Estavam em um chalé, no meio de um desfiladeiro. Sinto muito. Isso já foi há muito tempo. O top é o mais próximo que eu tenho de uma família. Criamos vacas e... Pegamos cavalos selvagens pra viver. Pega cavalos selvagens? Sim, depois domamos e alguém os adota. Na maioria das vezes, todo mundo sai ganhando. E o que acontece com os que não são adotados? Uf, você faz um monte de perguntas. Minha vez. Faz quanto tempo que você soube de mim? Três dias. Eu queria saber quem era o meu pai. Eu procurei e... Achei uma foto. Soube na hora. Quando eu vi ela na frente... Soube na hora. E como vai sua mãe? Ela tá bem. Escreveu essas cartas pra você, mas não enviou. Ela resolveu me ter só pra ela. Droga, Kate. Ela fez o que achou melhor pra todo mundo. Sim, mas o que cresce nas sombras, um dia vem a luz. A gente vai ter muito tempo pra papiar amanhã. Precisa descansar. Então, se precisar de alguma coisa, dá um grito. Willow... Ah... Obrigado... Por me procurar. Caso queira ligar pra Kate. Boa noite, Willow. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Willow. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde você está, Bravó? Bom dia. Bom dia. Quer café da manhã? Claro. Quero café com leite desnatado, duas doses de baunilha e um pouco de açúcar, tá bom? Suco de laranja? Pode ser. Então, cadê o Jack? Saiu para o pasto, ele já volta. É melhor ligar para sua mãe antes que ela se preocupe. Para eu ligar? Então tem um meio de comunicação com o mundo lá fora. O que é essa coisa longa ligada nele? Está de brincadeira, não é? Isso é o telefone. E isso é o fio do telefone. Eu sabia. Estava brincando. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Ah, Willow. Vai. Esse é meio antigo. Deve ser muito bom se você é bravo. Duque. Jack. O que vieram fazer? A gente não vai deixar o garanhão fugir dessa vez. É, mas ele fugiu da sua armadilha. Mesmo com todos vocês. É, mas hoje não vai. Desiste, Jack. Olha só a nossa equipe. Esse já é nosso. Pois então que vença o melhor, Duque. É, pode ter certeza. Coroa. E aí, tudo bem? Conta-me, conta tudo. O Top fez um ótimo café da manhã. Como é que é o nome disso, Top? Ovos com salsicha. Ei, Top. Top, está na escuta? Fala, Jack. Prepare os cavalos. Gris vai armar outra para o bravo. Onde ele está? Está no final do Riacho Limpo, quase no Vale Solitário. Já estou voltando. Tá bom. Willow? Espera aí, mãe. O que aconteceu, Top? Bom... O garanhão e sua manada estão muito perto. Jack quer ver se pode pegá-los. Que garanhão? É um lindo garanhão chamado Bravo. É o cavalo mais bravo que já vi. Dizem que é descendente de Zéfero, aquele deus do vento oeste. E como cavalo, ele puxou a biga de Zeus. E o Jack vai tentar pegá-lo? Bom, se alguém pode, é o Jack. Alô? O que está acontecendo aí? Mãe, eu tenho que ir. A gente vai pegar um garanhão selvagem. Eu te ligo mais tarde. Te amo. Tchau. Espera. Espera, Willow. Então qual é o plano? Trouxe roupa de montaria? É claro, eu já venho. Brian, pegou o molde de ferradura? Peguei, todos os quatro. É, nós temos que ir. O Grace já está bem à frente. Espera por mim. Os cavalos estão prontos. Essa vai ser nossa última chance de pegar o Bravo. O Grace não vai perder ele de novo. Eu sei disso. É, essa roupa é bem chique. Obrigada. Eu soube do Bravo. Estou super animada. Você disse para ela que... Willow, você não pode vir junto. Por que não? Eu não posso me preocupar com você. Eu sei montar. Eu não vou atrapalhar. Eu sei que pode. Mas se fosse outro garanhão, mas o Bravo, ele é perigoso. Jack, não seja ridículo. Você me protege. Eu sinto muito. É sério? Foi você que disse que ela poderia vir? Mas é claro. Muito obrigado. Agora eu sou o cara mau. Se se sente assim... Ryan, está olhando o quê, hein? Willow, a gente já volta. Ryan, fique de olho nela. Ela ficou ofendida quando disse que ela não poderia vir. Acho melhor repensar essa. É para o bem dela. É, acho que ela está acostumada a ter o que quer. Você acha? O Garanhão foi buscar a manada da última vez. Dessa vez o Grace vai tentar mantê-la unida. Então ele é tão rápido como sua égua mais lenta? Isso mesmo. Nós vamos pegar o Bravo dessa vez pegando a namorada dele primeiro. Eu acho que ela gosta de fazer as coisas do jeito dela. Eu acho que ela gosta de fazer as coisas do jeito dela. Nem vai lembrar que eu estou aqui. Seguindo. Agora eu estou aqui. Seguindo. Ah, não. Aquele é o garanhão? É, sim. Aquele é o bravo. Uau. E como vai pegar ele? Bom, espero que ele venha até nós. Top e eu vamos embostá-lo. Eu não posso ajudar mesmo? Willow, você não pode vir. Fique aqui. É melhor você ir. Seu tempo está acabando. Vamos. Opa. Eu estou vendo porque o chamam de bravo. Eu vou dar uma olhada. Tudo bem, pode ir. Eu vou me esconder. Ficar quieto. E esperar aqui. Oh, oh, oh. Corra. Corra. Fuja, bravo. Vamos. 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 Vamos lá, Abba, continue pressionando-me. Não posso ficar aqui esperando. Volte para o Bravo, ele vai proteger-me. Já chega, eu vou nessa. E aí, vai ver eles, tá bom aí, Tobi. Ela não aguenta, tem corrido muito. Estou ouvindo seu namorado vindo. Isso vai doer. Tobi, aquele não é o garanhão. Willow, saia já daqui. Por quê? Atrás de você, cuidado. Willow, no chão. Não o assuste. Jack! Jack, vem aqui. Passa a corda nele. Jack! 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 Jack, vamos! Jack! Willow, corra! Levanta e corra, Willow! Segura a mão! Calma, chuta! Puxa! Willow, corre! Bravo! Atrás! Bravo! Puxa! Leve ela daqui! Ele tá preso! Ele tá preso! Tá certo, calma! Tá cansado! Calma! Calma! Calma, Bravo! Ele tá cansado. Essa foi por pouco. Podia ter machucado feio. Willow! Willow! Você tá bem? Eu tô bem. Que ideia foi essa? Ele poderia ter me machucado se quisesse. Mas não quis. O que eu te disse, Willow? Pra não sair. Mas ele não me machucou. A gente conversa sobre isso em casa. Vai achar seu cavalo. Ela te lembra alguém? Eu sei, eu sei. É o Gris. É. Olha aqui. Aquele garanhão é nosso. E quem disse? A gente preparou a armadilha amanhã toda. Vamos usá-la pra pegá-lo. Ossas do ofício, rapaz. Deve haver outra maneira de acertarmos isso. O que você propõe, Gris? Podemos te dar uma surra e levá-lo daqui. Quem é o primeiro? É mesmo? Eu não quero fazer isso, Jack. Mas isso não acabou. Vamos, rapazes. É o meu cavalo. Quem foi que disse? Eu. E quem é você? Além de ser uma garotinha que tá bem longe de casa. Vambora. Isso não acaba aqui. Willow. Nós vamos buscá-lo. Quem era aquele cara? O nome dele é Duke. Filho do Gris. Idiota! Estão prontos para um gostinho. Vamos, vamos. É. Foi maravilhoso. Bom dia. Bom dia. O Jack não fala comigo desde ontem. Vai falar. Por que ele tá tão bravo? Porque se importa. Talvez. Então, o que acontece com o bravo agora? Jack vai testá-lo. Como assim? Um cavalo só sabe dar trabalho se não for adestrado. Eu vi uns vídeos no YouTube onde eles domam os animais. O termo adestrar não é o correto. Não faz bem pro espírito do animal ou pro laço entre o montador e o animal. É mesmo. Não ouviu falar do encantador de cavalos? Eu vou te contar. Depois que vir o Jack e o bravo juntos, nós falaremos mais sobre... encantar cavalos. Willow, posso falar com você lá fora? O que eu digo? Não fale. Só escute. Willow, eu nunca estive em Los Angeles, mas... imagino que se eu fosse pro lado ruim da cidade poderia ser assaltado, não é? É claro. E se eu dirigisse devagar numa estrada, imagino que os motoristas ficariam uma fera comigo e desceriam a mão na buzina, não é? Poderiam até te mostrar o dedo. Mesmo? Sim. Eu entendo tão bem do interior quanto você entende da cidade. Se mexer demais com as galinhas, elas não vão mais botar. Se você for pra lá sem água, você pode morrer de sede. Eu entendi. Sabe, quando eu vi o bravo em cima de você, eu nunca senti tanto medo em toda minha vida. Eu sei que parece loucura, Jack. Ele poderia ter me ferido, mas ele não quis. As pessoas põem todo tipo de emoções humanas nos cavalos, mas eles seguem uma meta. Eles são ferramentas. Não acredita nisso. Tudo que um cavalo faz é puramente por instinto, comida ou abrigo. E não pra agradar um ser humano. Está errado. Bom, cada um pode ter sua opinião. Se quiser ficar aqui, Willow, vai ter que me escutar. Tenho um pai agora. Me deixa... proteger você. Ryan, o que está fazendo? Eu não vi nada pra ser feito, Jack. Esse animal é demais, não é? Ele é tão forte. É verdade. O Ryan trabalha há meio período aqui. Willow está visitando. Eu sou de Malibu. Legal. Você surfa? Não surfo, mas eu danço. É. É. Que comece a diversão. Até agora, eu nunca. Toma cuidado. Ele é mais jovem que você. Tá certo, Brava. Vamos nos conhecer melhor. Vamos lá. Anda. Isso. Tá bonito. Isso, Brava. Vai. Anda, corre. Corre, vai. Correndo. Correndo. Oh, 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 oh. Cuidado, Jack. Olha só que... Oh, oh. Não tem medo de nada. Tem que ensinar ele a ter respeito. Oh, Brava. Calma, calma. Tá empinando. Ele é forte. Peguei ele. Vamos. Calma. Vamos, calma, rapaz. Devagar. Ele está empurrando muito. Calma, calma. Quanto antes domarmos ele, pagaremos nossas contas. Mas... Ele nem tá ofegante. Uh. Calma. Bravo. Bravo. Anda, Brava. Correndo, correndo. Vai, Brava. Vai, Brava. Esse cavalo é pitão. Isso. Vai. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás, Brava. Calma. Uh. 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 Vai pôr uma cela nele, agora? Uh. 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 E aí, tudo bem? Só espiando. Vai ter uma festa essa noite. No Jonathan Barn. E eu estava pensando em te chamar. Tá, eu vou com você. Legal. Mas eu vou pedir para o Jack. Por quê? Sou hóspede dele. É educado pedir. Por acaso ele é o seu pai? Por que diz isso? Eu estava brincando. Relaxa. Espera, ele é? Ele é? Nossa, o Jack tem uma filha. Como eu nunca te vi aqui antes? Porque eu não sabia que ele existia até uma semana atrás. Nossa, que coisa louca. Você não faz ideia. Me fala, e o que você acha dele? Eu gosto dele. E é gentil. É, quase sempre. Como assim? Eu gosto do Jack. Exceto quando assunta cavalo selvagem. Por quê? Cavalos selvagens devem ser livres. Eles pertencem às montanhas, não aos homens. Muito bem. Vamos ver o que tem, bravo. Mas tenha cuidado. Quando der por si, pode ter batido as botas. Tá, pode soltar. Bom, esses são meus amigos. Eles estão comemorando o quê? A juventude e a vida. Tá bom. Seus amigos fazem o quê no sábado? Entram no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se divertiu? Claro. É, bem legal, né? A gente sobe lá toda semana. E a gente relaxa e... É muito bom, sabia? A gente se diverte. Ah, que ótimo, é o Duke. Aí, vamos cair fora daqui. E aí, Malibu? Ei, Malibu. Vamos. Não. Tá meio longe de casa, não tá? É melhor o meu cavalo voltar pra casa do Jack de manhã. Se não... Ligo pra polícia e vai ser detido. Ai, mas que medo. Ai, mas que medo. E como foi voltar pra casa do Jack? Ou melhor, do papai. Acha que é Durão levando o cavalo de uma garota? Você é patético. Patético? Patético é você aparecendo por aqui, achando que alguém se importa. Ninguém liga pra você, Willon. Nem mesmo seu pai. Ei, tira suas mãos dela. Parem com isso. Vem aqui, Ryan. Vamos resolver do modo antigo. E aí, o que acha desse modo? Me diverti muito essa noite. Ainda não acredito que socou o Duke. Aquilo foi demais. Se os meus amigos em casa me vissem... Quando volta pra casa? Acho que eu vou daqui uma semana. Eu posso vir ver você. É. Você já viajou? Só por aqui. Pode me visitar em Malibu algum dia. Seria demais ver o mar. Então você não conhece o mar? Ah, eu já vi na TV. É mágico. Tem focas, golfinhos, pássaros. E areia entre os dedos. O som à noite faz você dormir. Eu me diverti muito com você hoje. Eu também. Então você vai trabalhar amanhã? Eu posso. Quer dizer, eu... Eu vou. Então a gente se vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, de novo. Oi. Já ordei uma vaca antes? Toda manhã antes da escola em Malibu. Qual é a graça? Nenhuma, você é engraçada. Ah, que bom que eu te faço rir. Vem cá, vou te mostrar como se faz. Senta aqui. Isso é o mais orgânico possível. Tá. Primeiro o que tem que fazer é esfregar a teta pra fazer o leite descer. Depois vai pegar o seu polegar e seu dedo indicador, vai envolvê-la e depois vai apertá-la assim. Depois tenta alternar puxando cada uma das tetas desse jeito. Quer tentar? Vem cá. Tá bom. Isso, aqui, tenta assim. Oh, leite fresco. Depois que você estiver craque, vai poder fazer coisas assim. Eu não acredito que você fez isso. Ah, relaxa, leite faz bem pra pele. Oh, meu Deus, também faz muito bem pro seu cabelo. Ah, eu mereci essa. Nem acredito que o deitamos. Acho melhor o deixarmos assim por enquanto. Ele nunca se cansa. Eu nunca vi isso. O que estão fazendo com ele? Willow, Willow, devagar. Tem que ter outro jeito, Jack. Me escuta. Oh, eu sei que é desagradável, mas não tem outro jeito de domar um garanhão como o bravo. Willow, às vezes é melhor deixar as coisas serem feitas do jeito que sempre foram feitas. Por que ele tem que ser diferente do que ele é? Tem milhares de cavalos que são montáveis, mas só um como ele. Willow, se eu conseguir amansar e tornar ele montável, ele vai valer muito dinheiro. Ele pode gerar cem putros durante a vida. Ele pode gerá-los na natureza, Jack. Ele não é o último cavalo selvagem, Willow. É assim que a gente paga as contas aqui. Quanto vai receber por ele? Muito. Eu tenho dinheiro. Essa conversa já está encerrada. Eu tenho dinheiro. 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 Eu sinto muito o que eles fizeram com você. Está seguro comigo? De algum jeito, eu vou te libertar. Eu vou ajudar você. Está livre. Viu? Não é melhor assim? Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Eu entendo você. Também sou nova aqui. Vamos andar. Vamos lá. Vamos lá. Willow. O que está fazendo? Jack, tudo bem? Ele não vai me ferir. É perigoso. Ele não quer nos ajudar ninguém, Jack. Willow, não confia nele. Jack, não entra. Jack, não! Que droga, bravo! O que? O que? O que? O que? Ele não vai me ferir. Oi, Jack. E o meu garanhão? Ele é poderoso. Já trabalhei com ele algumas vezes. Então, quando ele vai estar pronto para eu buscá-lo? Bárbara, para ser honesto, eu duvido que ele seja montável. Alguns cavalos preferem morrer do que ceder. Ah, tudo bem. Eu só quero que ele seja o garanhão que ele deve ser. E o que você acha de 50 mil? Eu acho ótimo. Eu te ligo em alguns dias, tá? Tá bom. Tchau. Até mais. No que eu estava pensando? É só um hematoma. Você o deixou amarrado a noite toda, Jack. Ele não vai ser domado assim, só se tornará mais perigoso. Quantos cavalos você já domou, Willow? Sabe do risco que correu com um animal selvagem de 500 quilos? Ele me deixou montar nele. É, dessa vez, na próxima, ele te esmaga como um inseto. Ele é bom. Será que você não ouve nada do que eu digo? Jack, por favor. O bravo vai morrer antes de ser domado. Deixe ele ir. Essa é uma escolha do bravo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oi mãe, estou sentindo sua falta O que foi, querida? O Jack é mal Ele não é nada do que eu achei que seria Eu não devia ter vindo aqui Querida, devagar Respire-me e diz o que aconteceu Ele quer domar um cavalo incrível Chamado Bravo, que pertence à natureza Ele é um cowboy, é o que ele faz Mas ele não precisa Alguma coisa de positiva na sua viagem? Bom, o top é legal E eu conheci um gatinho Willow, não se apaixone pelos caipiras Te amo, mamãe E aí, como vai o Jack? Kate, não se apaixone pelos caipiras Tô com saudade Willow, posso entrar? O que você quer? Só conversar um minuto Entra logo Olha, Willow, eu... Eu não quero que o Bravo atrapalhe a gente assim É meio tarde pra isso O Bravo vai pro Texas Onde vai ser o garanhão de um grande rancho de cavalos Ele vai ser tratado como um rei O Bravo merece ser livre Precisamos do dinheiro De verdade É só o que importa Willow, se acha que gosto De tirar o cavalo selvagem da família dele Você não me conhece muito bem E por que faz isso? Achei você Você vem comigo, o Bravo Quantas éguas e garanhões você acha que... Meio hectare de pasto suporta? Acho que um garanhão e seis éguas Tá bom, então... Em dez meses As éguas vão parir, certo? E no próximo ano Vão parir de novo A primeira leva de potros Vai estar em idade de procriação Então, no curso de três anos, Willow Você tem vinte e cinco cavalos num pasto Que só suporta sete Você entende isso? Sim Ótimo Mas quem disse que só tem meio hectare de terra? Eu vejo muita terra pra eles viverem Mas tem outros que usam a terra Além dos cavalos selvagens Famílias de rancheiros ganham a vida com suas terras Não se esqueça da indústria de petróleo Willow, eu sei Mas quantos mustangues selvagens são suficientes? Porque se não forem domados No final, eles se autodestroem A garota não precisa de você Você vai nos dar uma caminhonete, Bravo Top de linha Tirar o Bravo do seu lar e da sua família Não é a coisa certa a fazer Eu sei que sabe disso no fundo Se eu soltar o Bravo Grace vai pegá-lo Não se o levarmos pra longe daqui Tá bom, então amanhã vamos libertá-lo Obrigada É o Bravo Eu vou te levar pra um rancho de verdade Chega, Bravo É o Duke O que ele tá fazendo aqui? Duke Duke Ei, Top, acho que ele tá muito ferido Vou pegar na caminhonete O que acha que ele veio fazer aqui? Acho que ele tentou roubar o Bravo Minhas costelas E Duke, fica parado, vai ficar tudo bem Não liga pro meu pai Por favor, não liga pra ele Tenta ficar calmo, Duke Bravo O Duke tá muito ferido? Ele levou uma pancada e quebrou umas costelas Mas disseram que ele vai se recuperar Sorte que você e o Jack estavam lá Quem é? É o Grace, o pai do Duke Rápido, procura o Jack Xerife, não tem nada que investigar O Duke apareceu ontem à noite Querendo roubar o Bravo Jack, o Grace tá aqui Para, Greasy Cuidado, garota Você não vai machucar ele Ele tentou matar o meu filho Mandou seu filho aqui pra roubar ele Se alguém deveria se machucar, é você Saia da frente O que tá fazendo, Grace? Mandando esse demônio de volta para o lugar dele Ah, não vai, não Eu já falei com o Xerife e com o BLM Bom, até que a Justiça me diga o contrário O Bravo fica sob minha proteção E está defendendo esse cavalo e não o meu filho Você mandou seu filho aqui pra roubá-lo, Grace? Eu não mandei, ele fez isso sozinho É um idiota Ele só tentou fazer isso pra ganhar seu respeito Pela primeira vez na vida Jack, está me dando um conselho de pai? Pelo menos se serve por perto para criá-lo Está na hora de você ir Eu volto como a ordem do juiz E não poderá fazer nada sobre isso Adeus, Jack Obrigada, Jack Não me agradeça O Bravo não tá mais seguro aqui Anne, pode atender pra mim? Pode ver quem é? É o Jack Eu atendo Alô, Jack Como vai, meu garanhão? É por isso que eu tô ligando Você pode vir aqui hoje buscar o Bravo O que tá fazendo? Eu vou buscá-lo amanhã Bom, então é bom vir Eu explico depois o porquê Parece dramático Eu adoro Meu garanhão não foi obediente? Pode-se dizer que sim Diga a ele que a mamãe já está indo Vem depressa O que você fez? Acabei de salvar a vida do Bravo Você disse que o libertaria Eu libertaria, Willow Mas se eu soltar ele agora O Grizz não vai parar de caçar ele até matar Podemos levá-lo a um lugar bem longe O Grizz encontra Não pode mudar de ideia assim Olha, ele vai pra um lugar ótimo Ela é uma senhora legal de um rancho legal É pior do que a morte pra ele É como a prisão Olha, a senhora vem amanhã Vai conhecê-la Falaremos sobre isso amanhã, tá? A sua palavra não vale nada Oi, Jack Como vai? Oi, Bárbara Que bom a revê-la Como foi de viagem? Passou voando Eu vim pensando no Bravo E cheguei aqui Bom, quer conhecê-lo? É, claro Ei, Willow Pode trazer uma xícara de chá pra Bárbara, por favor? Ficaria honrada Obrigado Ela não vai ser boa pra ele Ele é só mais um troféu pra ela se exibir Parece ser uma senhora legal Não é? Não sei Ele é maravilhoso Se fosse um homem Eu o devoraria Com certeza Ele é o rei dessas montanhas por aqui Eles o matariam mesmo? Não vamos esperar pra descobrir, Bárbara Ele só tava se protegendo em seu território Seu chá? Ah, claro Obrigada, querida Bárbara, essa é o Willow Ela veio passar uns dias Prazer em conhecê-la Então é a senhora que quer o Bravo? Sou sim Por quê? Porque é o melhor garanhão que eu já vi Gostaria de tê-lo? Ninguém pode tê-lo Pode prender ele em um curral, mas não o espírito dele Estou vendo que é o seu preferido Por que não escolhe outro garanhão e deixe ele em paz? Porque é ele que eu quero Ele inseminou 50 éguas esse ano Imagine os genes que ele levará ao mundo dos cavalos Eu te dou um dos filhotes dele, se quiser Não, obrigada Willow A Bárbara e eu temos que falar de negócios, por favor Ela está apaixonada por ele Pois é Olha, é melhor ele seguro com ela do que o Gris tentando matar ele O Bravo não fez nada de errado Willow, eu sei disso Mas acontece que de manhã ele vai pro Texas Então tenta esquecer dele Ryan O que foi? O Gris não pode matá-lo E ela não pode levar ele se ele sumir Como assim? Por favor Me ajuda a levar ele pra um lugar bem longe Willow, não faz isso Não vale a pena Você mesmo disse que mustangues são da natureza Mas o Jack vai me demitir É a sua chance de honrar suas palavras O único lugar que ele vai estar seguro é em Bear Canyon Fica na reserva E o Gris não pode entrar lá Obrigada Não se mexa Fica parado Parado Eu acho melhor a gente correr Tá, é uma viagem de dois dias até Bear Canyon Vamos seguindo essa drenagem Depois vamos pela passagem Eagle Até chegarmos ao local Bem aqui, dá uma olhada Obrigada por fazer isso Vale a pena Willow, o que tá fazendo? O Bravo precisa ser livre Corre, Willow, corre Willow, não, ele é perigoso O plano foi meu, Jack Willow Willow Ryan, pra onde ela foi? Desculpa, Jack Ryan, isso não é um jogo Ela tá num cavalo selvagem Num terreno irregular O Bravo vai cuidar dela, Jack Ela sumiu Não podemos segui-la no escuro E ainda faltam seis horas pro sol nascer Ela vai ter uma vantagem bem grande Temos que estar prontos pra sair ao amanhecer Tudo bem Eles vão vir atrás de nós, mas não nos pegarão Conhece essas montanhas melhor do que eles Alô? Kate Jack? Como estão as coisas? A Willow fugiu Como assim a Willow fugiu? Ela pegou um cavalo selvagem chamado Bravo Que ela queria libertar E ela tá em perigo? Muito perigo Eu já tô indo Jack, conheço o governador Posso ligar e pedir a Guarda Nacional aqui de manhã Bom, a gentileza sua, Bárbara Mas muitos rastros só vão complicar as coisas Bárbara, tem certeza que vai junto? Tenho que ir caso o Willow possa precisar Tenho um grande coração, senhora Você é um doce Kate chegou Vim o mais rápido que pude Jack Kate, você tá ótima Alguma notícia? A gente tá achando que ela foi até a reserva indígena Pra soltar o Bravo Meu Deus, eu não sei o que eu faço Tem um cavalo pronto pra você Eu preparei suprimento Se quiser ajudar na busca Tá bom, vamos lá Kate Kate, por que você não me contou sobre a Willow? Eu não queria que você mudasse Ou vivesse uma vida que não o faria feliz Eu sei que se contasse Se sentiria responsável E a vida na cidade não é pra você É uma decisão que devíamos ter tomado juntos Fiz o que achava ser o melhor pra todos A gente vai ter tempo pra falar disso Vem Aqui, eu vou atravessar pra tentar achar os rastros deles Tá certo, e Jack? Boa sorte Mantenha contato pelo rádio Tudo bem Pode carregar Vamos, tempo é dinheiro Tirem essa caminhonete Traga uma próxima aqui Espera, a mãe desse ponto Tá naquele trailer Pô, azar o deles Tirem essa caminhonete daqui Chris A filha do Jack levou o bravo e tá querendo soltá-lo Como você sabe disso? O nativo tava comentando na cafeteria E pelo que disseram, ela foi pra Bear Canyon, lá na reserva A garota quer soltar aquele demônio no Bear Canyon A filha do Jack é tão louca como ele Garotas da cidade não usam a cabeça Eu não falaria tanto Você nos fez parecer um bando de idiotas Ela é uma idiota se acha que pode levar o nosso cavalo Ela vai se machucar Abre o berreiro sem o rímel dela E sem a escova de cabelo Calem a boca, os dois Nenhum cavalo vai me fazer de trouxa Eu vou preparar os cavalos Não, só o meu, Doug Pegue minha arma Isso acaba agora Deixa eu ir com você Não precisa Alguém tem que cuidar dele Eu farei isso Eu mesmo vou fazer isso Melhor passarmos a noite aqui Vai Amanhã, Bravo Você vai estar livre Ninguém mais vai te incomodar de novo Fica perto, Bravo São lobos uivando? Sim Já faz 20 anos que eles recolonizaram o oeste novamente Não se preocupe O Bravo lutaria com uma matilha inteira E minha filha lá longe só Nossa filha É uma garota independente Como a mãe dela Por acaso, você se casou? Não E você? Não Se formou veterinária? Como mãe solteira, não tenho muito tempo para fazer veterinária Mas e você? Fez aquela viagem para o Alasca para trabalhar em barcos pesqueiros? Não Depois que eu tive ânsia Andando de esqui Com você no lago Eu dei um fim naquele sonho Teve náusea Você teve náusea Não ânsia Está vendo? Ainda faz tocaia com as palavras Eu não faço tocaia O que é tocaia? É ficar na espreita de olho para dar o bote Eu não fico de olho em nada Acho que você está vendo seu defeito em mim Kate Meu defeito foi descobrir que tinha uma filha de 15 anos Com a única mulher que já amei de verdade E que nunca respondeu as minhas cartas Nem retornou minhas ligações Sabe como foi difícil para mim Viver com uma parte sua na minha casa pelos últimos 15 anos? Ver o seu rosto todos os dias E lembrar do homem mais incrível que eu já conheci Sem que ele pudesse me abraçar Eu podia ter te abraçado Talvez ainda possa you got your mother's eyes She's got her reasons why Someday everything's gonna be alright You're by the rain of showers Early morning to the afternoon Bravo! Ah, oi, bravo! Yeah, all the while I treat my own blue jeans For all your city dreams To see you smile There's a place I'll remember In my heart Back Canyon deve estar do outro lado daquela montanha Tá quase lá, Bravo. Quase, mesmo. A gente tá perto deles. Como você sabe? Tá vendo as pegadas do Bravo? Elas são apiadas nas pontas, ainda não são arredondadas. Bear Valley E a sua nova casa O que é isso? É o Gris! Corre! Oh! Oh! Isso são tiros? Sim, são. Acham que é o Gris? Eu sei que é. Vamos. Se o Gris nos pegar em campo aberto, não vai errar de novo. Vai. Olha, tem uma pegada bem ali. Sim, é do Bravo. Tem mais uma descendo. É o Gris. E aí, Gris! Fica longe deles! Fica parada, Will! Obrigado, Jack. Eu mesmo vou pegá-lo. Você me ouviu, Gris? Fica longe deles! Vai, Jack. Vai mais rápido. Vai rápido, Bravo. Vai? O que foi? Desça dele. Deixa o Bravo em paz, Gris. Ou desça dele agora, ou vou atirar nele bem embaixo de você. Então vai ter que atirar. Não, não, não! Calma, calma, Bravo! Bravo, calma! Calma! Tá certo, tá certo! Deixe esse demônio longe! Já chega, Bravo. Acho que o Gris entendeu o recado. Cavalo doido! Você está bem, filha? Eu morri de aflição. Que saudade, mãe. Gris, não mexa com o Bravo de novo. Esse demônio morrerá de causas naturais. Ainda vai me ver, Jack. Ainda vai me ver. Ainda vai me ver. Eu faria. Agora tem uma história para contar para os seus filhos, Willow. Quer dizer, para os seus netos. É, para eles também. Eu te amo, pai. Droga, perdemos toda a direção. Parecia 4 de julho aqui. Bom, tivemos que tocar o Gris de lá. Ele ainda está inteiro? Sim, uma pena. Vamos. Então, Bravo é mesmo o rei dessas montanhas. Ele é maravilhoso. Agora vejo por que se arriscou tanto por ele. Ah, eu fico imaginando os potros que ele terá em sua vida. Sabe, eu pagaria 10 vezes mais do que eu ofereci da primeira vez. Ele tem a melhor genética que eu já vi, Bárbara. Jack, por favor, não deixe ela fazer isso. Willow, alguma coisa errada? O Bravo pertence às montanhas. A alma dele está nas colinas. Eu sei disso, querida. Se eu levar daqui, ele vai ter uma morte lenta e dolorosa. Por favor. Por favor, não tire a liberdade dele. Bom, acho que tenho uma ideia. Vou criar uma reserva de cavalos selvagens. Em homenagem aos dois. Sério? Um lugar para o Bravo e sua família correrem livres. O que acha de Rancho da Liberdade? Eu acho ótimo. Obrigada. Não adquira. Ouviu isso, Bravo? Está livre. Está livre, amigo. Estar livre quer dizer que talvez eu nunca mais o veja. Mas eu sempre estarei aqui se precisar. Bravo e eu mudamos a vida um do outro naquele verão. Ao libertar o Bravo, eu encontrei a liberdade. O Bravo me mostrou que a liberdade vem da bravura. O que é liberdade? É a habilidade de ser você. A liberdade é tudo.